olá amigos sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas olá amigos cá estamos para fazer a tiragem do mel desta colmeia já com a gareta colocada e agora é só retirar as alças que tem o mel como eu fiz a experiência a colocação da grelha cá em baixo da gareta e esta como já tem já passaram dois dias e agora vou retirar portanto vamos ver como é que isto está aqui dentro portanto como veem não há fumos aqui para retirar o mel agora é assim como isto não tem abelhas praticamente vamos retirar a covala para o carro como viram eu tirei as três alças com mela e praticamente não está aqui abelha nenhuma vamos retirar aqui e vamos colocar uma aqui e a outra aqui portanto o tratamento está feito agora vamos colocar isto aqui em cima disto vamos já colocar uma alça portanto uma alça aqui já colocada e vamos colocar a pracheta pronto temos uma colmeia tratada e a alça colocada aqui agora esta parte vai se guardar que não tem aqui o número número 1 vai se guardar que é para o ano chegarmos aqui colocar outra vez novamente a gaveta portanto isto foi só uma demonstração como realmente é eficaz porque não perturbamos muitas abelhas não deitamos fumo e vamos levar o mel para casa para extrair ok pronto amigos não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá tchau tchau